Eu fui criado na campanha O rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galoão Perto de um fogo de chão Com os cabelos morta na mata Mas quando eu roubeci lá d'água Até da chaleira já quase no claro é o dia Eu fico de arreio relixando a estrevaria Enquanto o maçara tá cantando em polerada Escuta o pico do choro Pela no piquete relixi o fogo perdido Na boca da noite me aparece Eu sou de jovem Já perdeu de caldo Pra te cantar com água pegada Aí é bonito, barretu Canta e toca a cara pra mim, pai, vai Churrasco, bom, chimarrão Bandano, prago e mulher Eu sou um peão de estança Nascido lá no galpão E aprende desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu o luxo Mas viveu fogo, aleminho E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O reino precisa ser Churrasco, bom, chimarrão Bandano, prago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho gosta Churrasco, bom, chimarrão Bandano, prago e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho gosta Chora, meu pai, bem Vai, barretu Vai, barretu Quem lembra dessa cara com a gente É assim, vai Lá vai o meu amor 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 Remando no rio Remando no maquinho Remando no maquinho Lá vai o meu amor 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 Remando no rio Remando no maquinho Remando no maquinho Remando, remando Remando no maquinho Não há quem não sinta O bom que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou É que eu tô com saudade de tu Jesus Ei, barretu Mar, oh, mar, oh, mar Pega, amarra, segura Traz o meu amor pra cá Simba! Mar, oh, mar, oh, mar Pega, amarra, segura Traz o meu amor Chora, zampão Tô quim arraia Tô quim arraia Aaaaaah! Obrigado.